Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Luiz Paulo para fazer leitura da ata da sessão anterior. Antes, quero dar boa tarde aos dois aí, a todos que estejam assistindo. Boa tarde. Senhora Presidente, deputada Tia Ju, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 91ª sessão ordinária, que, iniciada às 14 horas, encerrou-se às 16 horas e 16 minutos. Lida e aprovada a ata, passa o seu expediente inicial. Antes de chamar o primeiro orador, saudar aqui o nobre deputado Samuel Malafaia, que está online acompanhando aí a sessão do expediente inicial. seja muito bem-vindo, querido. Boa tarde a todos e todas. Obrigada, querida. Você também. Um abraço a todos e a vocês. Obrigada. Primeira hora do escrito, nobre deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. senhoras e senhores deputados, que nos assistem de forma presencial ou remota, em especial o deputado Valdeque Carneiro, senhoras e senhores telespectadores, senhora intérprete da linguagem de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Senhora Presidente, eu venho aqui me pronunciando sobre a preocupação que tenho com as finanças públicas, com a política de desenvolvimento econômico e social do Estado, com, evidentemente, os parâmetros importantíssimos para essas políticas de desenvolvimento econômico e social, como inflação, poder aquisitivo da população fluminense e brasileira, a renda, a produção industrial, a atividade comercial, porque, nesse momento histórico, hoje é 13 de outubro, há 17 dias de 30 de outubro, dia do segundo turno das eleições presidenciais, nós verificamos que os governantes de plantão só têm um samba de uma nota só, produzir fatos políticos relevantes e muitos deles às custas das finanças públicas, senhora Presidente. Fico aqui imaginar o deputado Valdeque Carneiro, o senhor que analisa também em profundidade as questões estruturais do nosso Estado, o subsídio que o governador Cláudio Castro deu para os combustíveis, colocando a alíquota em 18 pontos percentuais, vai revelar, durante este ano, ainda de 2022, uma perda de receita que, evidentemente, é estimativa, porque o ano não fechou, mas pode chegar a 8 bilhões de reais. Eu não consigo compreender, senhora Presidente, como eu boto combustível no meu carro, fico feliz, evidentemente, porque poderei encher o tanque com menos dinheiro, mais concomitantemente, vão faltar recursos para as políticas sociais, para os mais pobres, principalmente na área da educação e na área da saúde pública. esta campanha, senhora Presidente, cada vez mais nos mostrou a triste realidade de como é deficiente o sistema de saúde do nosso Estado. Aquele mesmo sistema de saúde, deputado Valdeque Carneiro, que foi assaltado à mão armada no período da pandemia da Covid-19, que levou ao impeachment do ex-governador Wilson Witzel, que o vossa excelência, inclusive, foi relator do processo no Tribunal Especial Misto, esta mesma saúde ainda fornece à população fluminense um serviço de muito baixa qualidade. muito baixa qualidade. O SUS, Sistema Único de Saúde, é uma alavanca importantíssima para atender à saúde da população de uma maneira geral. Mas, com diminuição dos recursos aplicados, com a má gestão, são dezenas, centenas de pessoas, milhares de pessoas, nas filas do CISREG, aguardando cirurgias emergenciais que não acontecem e levam as pessoas à morte. Me surpreendo de verificar um cidadão, numa reunião que fui, dizer assim, eu estou com problemas ortopédicos gravíssimos. Mal consigo me locomover. Preciso de uma cirurgia para trocar a cabeça do fêmur. Estou na fila do INTO. A previsão do meu atendimento é daqui a cinco, não é meses não, senhora presidente, anos. Cinco anos. Não são meses, são cinco anos. dezenas são as pessoas com problemas cardíacos, com isquemia, precisando colocar estente, fazer os procedimentos necessários para isso, e não tem nem previsão de ser chamado. A mesma coisa acontece com pessoas acometidas de câncer. Tudo isso doenças gravíssimas. E aí, a gente imagina que vamos reduzir o ICMS dos combustíveis e vai faltar dinheiro para a saúde pública. então, essa é uma questão que o parlamento vai ter que decidir. O governador tomou essa decisão por decreto, um pouco antes do início do processo eleitoral, e também fez assim o presidente da república, navegou na popularidade desse ato, dia 30, acabam as eleições, e tem um problema para frente sério. O governador já mandou para essa casa, em período eleitoral, projeto de lei para transformar o decreto inconstitucional, diga-se de passagem, porque ele não podia abaixar a alíquota por decreto, para transformar em lei. E o reconhecimento que o decreto é inconstitucional é que ele encaminhou o projeto de lei. Evidentemente, isto é, no mínimo, uma improbidade administrativa. Como é que vai ser o caminho que este parlamento fluminense vai percorrer em relação a esse tema? Além do mais, senhora presidente, eu queria lembrar que existe o princípio constitucional da anualidade, porque se quiser voltar a alíquota de 18, para qualquer alíquota superior a essa, não precisa nem voltar a de 32 que existia, mas qualquer alíquota superior a essa tem o princípio da anualidade. Para valer para o ano que vem, só pode ter lei sancionada este ano. Então, este é um tema que, até o dia 30, ninguém quer falar sobre ele, porque, se fizer análise crítica, pode-se perder votos. Então, parece que o problema está debaixo do tapete. O monstro está escondido, mas aparecerá com todo vigor. E o governador produziu perda, deputado Valdeck, não só aí, porque ele também, ele também reduziu em 20% a alíquota dos atacadistas, também por decreto. E, evidentemente, esta previsão de perda é difícil de se estimar, porque não é uma receita que tenha uma série histórica confiável em função da legislação que foi aprovada no ano passado, passado, quando as alíquotas da equipe do setor atacadista foram equiparadas às alíquotas do Espírito Santo. E, mesmo assim, o governador reduziu por decreto, também inconstitucional, 25% nessa alíquota. Aliás, deputado Valdeck, o grande desafio, e eu vou me dedicar a isso, é a gente mexer na alíquota, mexer não, não é mexer em alíquota, mexer no regime de ICMS em relação aos mais necessitados. Porque o ICMS é um imposto muito injusto, porque é um imposto horizontal. Ele atinge todos de forma igual. Quem compra um produto por X, e tem uma alíquota, por exemplo, de 18, vai pagar o mesmo preço, ganhando mil reais ou ganhando 100 mil reais. Então, tem que haver uma forma de compensar a alíquota do imposto por algum crédito que se dê ao adquirinte com renda baixa, imaginemos, abaixo de dois salários mínimos, para que ele possa se acreditar de algum benefício com isso. Então, a gente tem que pensar de uma forma bastante estrutural sobre esse tema, para a gente poder produzir nesse país uma legislação que seja mais eficiente, mais eficaz, e que principalmente produza justiça social. Então, trazendo esse tema, que é um tema complexo, difícil, mas que precisa ser enfrentado, para que a gente saia da mesmice que nós estamos vivendo. E até porque, muitas vezes, você reduz a alíquota de um produto, mesmo que seja basicamente usado pelos menos favorecidos, e essa redução de alíquota jamais chega à ponta, fica sendo apropriada essa redução de alíquota pela cadeia intermediária. Então, queria trazer esse tema, porque não está nos debates cotidianos, principalmente nesse período eleitoral. Muito obrigado, senhora presidente. Próximo orador escrito é o nobre deputado Valdeque Carneiro. Vossa excelência dispõe de dez minutos no tempo regimental. Deputada Tia Ju, mais uma vez, presidindo o nosso expediente inicial. Deputado Luiz Paulo, presente aqui no plenário físico presencial da LERJ, do Edifício Luz Costa. Deputados e deputadas que já começam a ingressar no plenário virtual, cidadãos e cidadãs que nos assistem pela TV ALERJ, nos seguem pelas redes sociais, imprensa, colegas de trabalho aqui da Assembleia Legislativa, sempre fazendo registro especial à nossa intérprete da Língua Brasileira de Sinais. Deputada Tia Ju, eu me inscrevi hoje para discorrer sobre algumas questões pontualmente. A primeira delas me chamou a atenção que na data de ontem, Dia da Criança, portanto, um dia de muita alegria, um dia que lembra a alegria das crianças, a alegria infantil, e também dia em que se celebra a padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Mas eu me refiro ao Dia das Crianças porque é muito comum que sejam promovidas atividades em que as crianças brincam, fazem atividades lúdicas, recreativas, criativas, e também é comum que, em certas corporações, neste dia as crianças sejam levadas, algumas vezes, aos locais de trabalho dos seus pais e mães, para conhecer o cotidiano profissional dos seus pais, enfim. Então, isso é também uma atividade interessante, aproxima a família, a criança do ambiente de trabalho do pai e da mãe, como já disse. E ontem isso aconteceu no Centro de Educação Física e Desportos da Polícia Militar no bairro de Sulacap, zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, que eu até conheço, inclusive, onde funciona a Escola Superior da Polícia Militar. Já funcionou em Niterói, depois foi transferida para Sulacap. E, portanto, lá o objetivo, segundo a própria Polícia Militar em nota, era aproximar as crianças do ambiente de trabalho de seus pais. E também, no caso de policiais, isso é muito válido. Claro que sim, fazem um trabalho muito difícil. Entretanto, o Tia Ju, que me chamou a atenção, é que, como parte das atividades, as crianças tivessem sido levadas a andar com simulacros de fuzis. Fuzis do tamanho até maior do que a própria altura das crianças. Ora, ir até o quartel, ir até a organização militar, qualquer que seja, para conhecer o dia a dia, o cotidiano do espaço profissional de seus pais, suas mães, da Polícia Militar, eu acho uma atividade bacana. Assim como seria, no caso de a Escola, onde trabalham seus pais domantes professores e professoras, ir ao hospital onde trabalham médicos, enfermeiros, enfim, não há problema nenhum. Entretanto, transformar essa atividade, pelo menos parte dela, numa apologia às armas, me parece, Tia Ju, não só inadequado, como, assim, incompatível com a lógica da infância, com a lógica de se valorizar, digamos, práticas, atividades que sejam marcadas pela leveza, pela alegria, pela brincadeira, pela ludicidade. Não me parece que seja o caso de fazer isso com armas, com fuzis, com simulacros de fuzis. Quero aqui deixar claro, não eram fuzis de verdade, obviamente, mas eram simulacros de fuzis, simulações perfeitas, do tamanho original. Então, eu não entendo para que serve isso, não entendo como a Polícia Militar se presta a esse papel no contexto de uma atividade positiva. É positivo que as crianças frequentem, nesse dia especial, esse ambiente de trabalho de seus pais, suas mães, praças, oficiais da Polícia Militar, não há problema algum, agora, levá-las a portar simulacros de fuzis como parte da atividade lúdica, deputado Luiz Paulo, como parte da atividade infantil, sinceramente, é de uma insensibilidade, é de uma aberração, é de uma ofensa à infância que me parece que a Polícia Militar deveria emitir uma nota de desculpas, fazer uma autocrítica e fazer uma nota pública de desculpas, uma nota institucional, se retratando por esse deslize. A atividade, como um todo, quero insistir, é positiva, mas, no contexto dessa atividade, levar as crianças a simular que estão portando fuzis e saindo em operação policial realmente não me parece adequado, eu quero protestar e aí linkar com outro tópico, porque isso tudo se insere, Tia Ju, Vossa Excelência é uma mulher ligada à educação e ligada também à igreja, portanto, ligada a valores altruístas. Isso se insere nesse contexto mais geral de violência e de apologia à violência. E aí eu linko com uma outra situação, deputado Luiz Paulo, que vive, não é certamente a única, mas vou destacar essa que está em evidência, eu conheço pessoalmente, estive lá inúmeras vezes, me refiro à Fundação Técnica Educacional Sousa Marques, no bairro de Cascadura, ali na rua Hernani Cardoso, Hernani Cardoso, Faculdade Sousa Marques, é uma instituição educacional de muita tradição, décadas e décadas dedicadas à educação, é uma organização de origem familiar, devotada à educação, e que tem atuação não só na educação básica, mas também na educação superior, inclusive oferecendo há muito tempo um dos cursos de maior dificuldade para que as instituições ofereçam e para que os estudantes cursem, que é o curso de Medicina. Pois bem, a Faculdade Sousa Marques, ali, está situada nas imediações do chamado Morro do Fubá, ali na área de Campinho. O Morro do Fubá integra um complexo que se comunica, que se comunica remotamente com a Tijuca e com a Rocinha. Tem caminhos por florestas, por bosques, por matas, enfim, e ali vem sendo alvo, ali é alvo, tem sido alvo de uma disputa incessante entre grupos criminosos pelo controle da área, traficantes e milicianos. hoje a disputa é praticamente cotidiana, com troca de tiros, sem horário para acontecer, pode ser de manhã, pode ser de tarde, pode ser de noite, pode ser de madrugada. Hoje, na parte alta, quem domina é o tráfico, na parte baixa, quem domina é a milícia, e um tenta invadir a área do outro para construir a hegemonia completa no território. Ora, frequentemente a Sousa Marques é afetada por essa onda de violência. Tiros já foram disparados e já alcançaram as dependências físicas da Sousa Marques. Invasões já aconteceram nas dependências de prédios ali conexos, como o antigo Tribunal de Justiça, que tinha uma área física bem pertinho da Sousa Marques. E agora a faculdade está, veja, Luiz Paulo, no seu projeto acadêmico, sendo obrigada a contratar consultorias de especialistas de segurança pública para ministrar cursos, para que a comunidade acadêmica saiba como se proteger da violência. No caso, especificamente, foi contratada uma major da Polícia Militar. O seu nome não foi dito aqui, nem é importante o nome da major, não se trata disso. Mas me chama a atenção a contradição. Quer ver? As forças de segurança pública do estado do Rio de Janeiro não são capazes, não são capazes, nesta lógica derrotada da chamada guerra ao tráfico, que dura décadas no Rio de Janeiro, que não resolve nada, só incrementa a onda de violência, mas essa mesma Polícia, que não consegue conter o crime à violência, a espiral de violência, é quem vai dar assessoramento técnico à comunidade acadêmica da Sousa Marques para dizer como se proteger da violência que ela, a Polícia, não consegue coibir. Olha que contradição incrível. É a Polícia Militar quem vai prestar assessoramento para dizer como se rastejar, como se proteger atrás de áreas que não podem ser portas, porque as portas são vulneráveis, como se proteger atrás de carros, mas na parte dianteira dos carros, onde está o motor, e, portanto, são áreas mais intransponíveis para as balas. Ou seja, todo esse tipo de... explicando os calibres das balas, essas são aulas que agora a comunidade acadêmica da Sousa Marques passou a ter. E mais, interferindo diretamente na organização pedagógica da faculdade. Por exemplo, os cursos ditos teóricos agora voltaram a ser virtuais. E as aulas práticas, Luiz Paulo, estão concentradas em apenas um dia da semana. E ainda rezando, orando, fazendo simpatia, fazendo o que for, oferendo a orixá para torcer que naquele dia, único da semana em que tem atividades práticas, não haja tiroteio, não haja conflito, não haja convulsão. Então, é muito chocante ver em que situação nós nos encontramos, além das contradições que aparecem. Como, no caso, uma festividade do Dia da Criança na Polícia Militar, e a Polícia Militar incentivando que a criança seja portadora de um simulacro e de um fuzil. Numa faculdade como a Sousa Marques, podia ser qualquer outra, a Polícia Militar, que não consegue conter a violência no entorno da faculdade, na área do FUBAR, da comunidade do FUBAR, imagine como vive, Luiz Paulo, a população no dia a dia ali, no dia a dia, no cotidiano, a Polícia não consegue conter a espiral de violência, como eu disse, mas vai ela dizer como que a comunidade da Sousa Marques tem que evitar os tiros, explicando agora, da cintura para cima, é melhor proteger da cintura para cima, que estão os órgãos mais vitais, sobretudo a cabeça, sobretudo o coração, o pulmão, enfim. Esse é o tipo de orientação que passou a figurar, incrivelmente, no projeto acadêmico da Faculdade de Sousa Marques. E chamo aqui a atenção para dizer que a faculdade está fazendo um esforço. Eu quero ressaltar o esforço da faculdade, nesse sentido, de buscar alternativas, de buscar apoio das instituições competentes, de tentar reorganizar, olha que drama, depois de dois anos de pandemia, com as aulas virtuais que causaram prejuízos a todos, sem exceção, muito mais a uns do que a outros, a gente sabe, mas, de modo geral, perderam a convivência presencial, perderam o processo de socialização presencial, é uma perda para todo mundo. E agora a Sousa Marques volta a ter necessidade, não por causa de pandemia, mas por causa desse caráter endêmico. Aí, Luiz Paulo, não é uma pandemia, é uma endemia. O caráter endêmico da violência que obrigou a faculdade a mudar o seu projeto acadêmico, a reorganizar, vai inclusive ter se reunido com alunos e representantes dos alunos, familiares, enfim, para decidir como será 2023, que não se sabe ainda como é que vai ser 2023, deputada Tiaju. Então, quero chamar a atenção para esses dois aspectos e, por último, para não ficar apenas numa dimensão pesada aqui da intervenção, dizer como foi linda ontem a atividade na área do Alemão. Como foi linda. Como foi lindo ver a manifestação popular. A manifestação popular. Eu estava lá, acompanhei toda a atividade desde a primeira reunião que aconteceu na sede do Voz da Comunidade, ali no Alemão, dirigida pelo René Silva, várias lideranças populares do Rio de Janeiro, lideranças dos territórios de favela, dos territórios ditos periféricos, e depois dali sairíamos encaminhada pela comunidade do Alemão, sobretudo ali na Itararé, até o local onde o Lula fez o seu pronunciamento. Foi impressionante ver não apenas a quantidade de pessoas, que é uma coisa estrondosa, difícil de mencionar, mas a alegria, a espontaneidade, a esperança, a esperança, enfim, a ideia de que há uma luz, não uma luz divina, mas há uma luz em termos de esperança de um novo tempo, de um novo ciclo, de um novo momento para a história do Rio de Janeiro e do Brasil. Lula chegou a anunciar que pretende, Luiz Paulo estava lá assistindo também à reunião, chegou a anunciar que vai criar uma política pública específica voltada para os territórios de favela, vai criar um fórum nacional, um conselho nacional de políticas para os territórios de favela. Eu lembro aqui, tia Júlio e Paulo, da nossa lei, a lei que nós aprovamos aqui em 2020, em dezembro de 2020, que institui um plano de metas favela-cidadão, um plano de desenvolvimento, cidadania e direitos dos territórios de favela, que eu farei chegar, inclusive, ao presidente Lula como uma forma de contribuição, entre outros, com o maior prazer. Me permite uma parte. Em um segundo, Samuel, com o maior prazer. Então, assim, como forma de contribuição para essa agenda tão importante. Então, foi muito importante ver a manifestação popular, a forma com que se envolveram famílias, crianças, adolescentes, pais, mães, era feriado, as pessoas nas sacadas de suas casas, nos muros, nas lajes, enfim. Foi muito bonito ver. Deputado Samuel Malafaia, tem a palavra, por favor. Concedor à parte. Deputado Valdeck, boa tarde. Deputado Luiz Paulo, deputado Tiaju. Considerar também a minha contribuição nessa área das comunidades de baixa renda, as favelas, que foi aprovada a lei que eu criei estabelecendo os conselhos de comunidade. em que cada comunidade tem um conselho composto por pessoas que representam aquela comunidade um todo, como o presidente da associação, o comércio, os jovens, os adultos. Uma representação que seja capaz de definir as políticas públicas mais favoráveis à resolução dos problemas daquela determinada comunidade. Então, eu fico orgulhoso de que nós estamos trabalhando também para esses que são os mais necessitados. Obrigado pela parte. Obrigado, deputado Samuel Malafaia. Sem dúvida, é importante a contribuição. É muito importante que a gente possa, sobretudo, respeitar e assegurar o protagonismo das pessoas e coletivos que vivem nesses territórios, que conhecem esses territórios. Não pode haver política pública para eles, mas só pode ser com eles, em diálogo com eles, enfim, e, sobretudo, resgatando as experiências criativas, solidárias, empreendedoras que existem nesses territórios, muitas vezes sem nenhum apoio, na maioria das vezes, aliás, sem nenhum apoio do poder público, sem nenhum apoio de políticas públicas, como as soluções urbanas, atividades culturais, atividades esportivas, enfim, redes de solidariedade no campo da assistência social e da proteção aos direitos humanos, enfim, portanto, é falar desses territórios como territórios de potência, não apenas de carência e não apenas de violência. Sim, há carências concretas, oriundas principalmente do abandono, quanto mais por parte do poder público, a violência também, seja a violência insetada pelo crime, seja a violência insetada pelo próprio Estado, mas esses territórios são territórios também de potência, de potencialidade, de criatividade, de solidariedade, de empreendedorismo, é muito importante que isso seja resgatado. Isso se manifestou ontem, de alguma maneira, ou de muitas maneiras, isso se manifestou ontem, foi um momento lindo da vida pública do Rio de Janeiro, enfim, eu queria aqui restituir resumidamente o que foi ontem, essa atividade no Complexo do Alemão, seja o primeiro momento na sede do Voz da Comunidade, com o diálogo entre o presidente Lula e as lideranças populares de vários pontos do Rio de Janeiro, depois da caminhada e, por último, a manifestação no carro de som que o Lula fez para a aclamação geral da população que o assistia, que queria abraçá-lo, que manifestava ali o seu apoio. Era isso, muito obrigado, Tia Ju. Não havendo mais oradores inscritos, antes, parabenizar aí ao nosso querido Samuel Malafaia, realmente bem lembrado essa lei, que é importantíssima, os conselhos são importantes porque ali, como bem trata a lei, compõe todas as parcelas de pessoas que fazem parte daquele território, e aí a possibilidade da discussão das melhores políticas públicas que irão realmente atender as necessidades daquela comunidade. Parabéns, Samuel Malafaia. Eu fico feliz porque às vezes nós somos taxadas de pessoas que não sabem pensar pelo pobre, muito pelo contrário. Nós o tempo inteiro pensamos neles e trabalhamos por eles e para eles. Obrigado, Tia Ju. Obrigado. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência suspende os trabalhos da sessão até às 15h, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão. Até a próxima. Tchau. Tchau. Obrigado.